Minha aventura, tudo o que fizer, cada decisão que tomar a partir de agora virá portas para o futuro. Quero que se lembre disso, quero que se lembre disso enquanto joga-se ao chou-chou. Cada escolha afetará o seu destino e o daqueles que o cerca. Então, você só prometeu que saber se chou-chou, isso é significativo. E quero ajudar você a fazer isso. Às vezes, essas coisas podem ser um pouco assustantes até a deficiência, mas estou aqui para segurar que apesar de tudo isso, você sempre achará um jeito de lidar com elas. Certo, começaremos com exercícios simples. Pode pegar uma carta. Sim, é tudo no meu escritório. Voltei agora. Eu estava trocando de jogo, o pessoal estava indo embora, que abriu o portão para eles. Mas estão voltando, jogando um jogo de terror aqui. Para provar o portão para o março. Para provar o março. E por que essa figura fez você se tirar? Fale com sinceridade. Mas está bom. Especialidade. Isso pode ser tão difícil. Só um boom. Mas está bem errada. É muito feliz. Queria começar isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto